Para que eu não quero mais falar de solidão, deixa tudo acontecer Já perdi o medo de entregar meu coração, e eu preciso te dizer Tanta gente passa nos meus olhos, mas eu só fiz você Tô sentindo dentro do meu peito essa paixão ardei E não importa o quanto eu tenha que esperar, pois só aumenta essa vontade de te amar Sei também que você quer alguém que possa te completar Então me diz que é ser feliz, se vale a pena tentar Eu vou você, você por mim, viver pra amar Então me diz que é ser feliz, se vale a pena tentar Eu vou você, você por mim, viver pra amar, viver pra amar Para que eu não quero mais falar de solidão, deixa tudo acontecer Já perdi o medo de entregar meu coração, e eu preciso te dizer Tanta gente passa nos meus olhos, mas eu só vejo você Tô sentindo dentro do meu peito essa paixão ardei E não importa o quanto eu tenha que esperar, pois só aumenta essa vontade de te amar E sei também que você quer alguém que possa te completar Eu vou você, você por mim, viver pra amar, viver pra amar Se vale a pena tentar Eu vou você, você por mim, viver pra amar, viver pra amar Para que eu não quero mais falar de solidão, deixa tudo acontecer DJ Renan da BC, seu monstro!